Vamos lá! Gravar! O que? Gravar? Uhul! 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 Acabou? Gente, a casa tá parecendo um... Um negócio ali, né? Uma pessoa, um ser humano! Ela é filha, muito filha. Um negócio ali, né? Gente! Uhul! Fala, Lula, com o que? Ai, oi. É, com... Oi, Lili! Uhul! Estamos aqui? Estamos aqui. Inclemente de festa? Uhul! Inclemente de... Uhul! Uhul! Quero, no canto, hoje? Sim, gente. É, vamos lá. Estamos aqui hoje. Não empurra. E estamos aqui pra gravar mais um vídeo! Pra vocês! Pra vocês, gente. É, esse vídeo tá saindo menos de errado da semana, porque temos um propósito, assim. Uma proposta, assim, pra vocês! Um propósito, né, gente? Não, não é, gente? Não, esqueça disso. Não. Então, gente, a proposta do vídeo, enfim, é... Vamos mandar o nome do canal! Então, gente, né? Vamos mudar. A gente vai mudar. A gente não vai mudar, assim. A gente entrou numa questão, assim, certo? É. Então, vamos falar aqui da nossa querida irmã, Kelly Tiffany. Kelly Tiffany, linda! Eu amo, linda! Eu amo pra você! Já disse que você tem que gravar vídeo com a gente, tá? Você tá timada, querida. Timada! Bom! Então, gente, ela deu uma super ideia da gente colocar o nome do vídeo... Do vídeo? Do canal. Do vídeo. Do vídeo! Do vídeo! Calma, continua. O nome do canal como... Gêmea sim, iguais... Não! Porque ela sabe que nós somos gêmeos... Mas é que nós não temos nada a ver uma com a outra. Exatamente. Então, ela deu uma super ideia desse nome, desse vídeo. Só que a gente ficou nessa coisa. Bota um bota, bota um bota. Porque, tipo, a gente quer colocar. Só que a gente quer muito a opinião de vocês, pessoas que assistem os nossos vídeos. Claro! Porque a gente olhou também no YouTube e tem mais vários canais com o nome SisterStrube. Então, a gente resolveu... Porque a gente não quer ser só mais um plágio. Exatamente. E a gente não sabia disso. A gente acabou vendo e tal. E a gente pensou o seguinte... E mudou o nome do canal. Tipo... Pra vocês não lembrar. Então, gente. A gente quer muito, muito, muito ajudar vocês. Por isso que esse vídeo tá saindo hoje. E agora? Por quê? Porque nós decidimos assim... Não vamos mudar por nada. E vai que as pessoas não concordam. Elas não gostam muito. O canal também é de vocês. Somos uma família. Enfim. Então, pensamos. Foi aquela em Tiffany, Araújo... Foi aquela em Tiffany que deu a ideia do canal e... De mudar o nome do canal. De mudar o nome do canal. Então, a gente pensou assim. A gente vai fazer uma votação entre vocês inscritos. Nos ajudem. Porque eu não conheço mais de Deus. Pra vocês deixarem os comentários aqui embaixo. Nos ajudem. Se vocês quiserem... Enfim. Se vocês quiserem que a gente continue com o Cícero Estúbe, vocês vão deixar aí. Hashtag Cícero Estúbe aí embaixo. Se vocês quiserem o nome Gêmea Sim, Iguais Não, deixem aí embaixo. Hashtag Gêmea Sim, Iguais Não. E se vocês tiverem outra opinião, de outro nome pra vocês colocarem, vocês botam assim. Hashtag Outra Opinião e coloca o nome embaixo da opinião de vocês. Exatamente. Quem não quiser botar aqui no comentário, vai lá no nosso Instagram, que vai estar aqui na descrição. Vai lá no direct, tá bom? Gente, a gente responde todo mundo, tá bom? Pelo Facebook também. Eu sou só amável. Sim, pelo Facebook também. Se quiser dar opinião, conversa com a gente, a gente responde. Pelo amor de Deus, ajude. Precisamos de vocês. Gente, pra quem não conhece o canal da Kelly Tiffany, a sua linda irmã, a gente vai deixar aqui no book de informações. É como vocês já sabem, nós somos a Evangélica, ela também. E ela tem um canal assim muito, muito legal. Muito legal. Vamos lá, gente. O link do canal dela vai estar aqui. Eu já falei. Já falei. Vou falar de novo. Vai estar aqui na descrição. Só um vídeo, vocês vão lá, se inscrevam, curtem, compartilhem os vídeos dela, ajude ela. Logo mais ela vai estar aqui no canal que vem. Eu vou dar um vídeo assim. Eu vou dar um vídeo assim. Nossa, eu sou muito legal. Isso aí. Então, gente, esse foi mais um vídeo. Estamos esperando a votação de vocês. Porque eu pedi pra vocês que eu vou falar sobre o vídeo. Parou. Ligando pra inscritos. Eu deixei um comentáriozinho lá no último vídeo. Gente, vamos fazer um ligando pra... Quem fez um ligando pra você? O povo reclamou que diz que era pra ligar pros inscritos. Mas os inscritos não deixaram os números. Hashtag decepcionada com vocês, ok? Vocês são escritores. Escritores. Escritos fantasma. Não, não são fantasma. Porque eles comentam e... Mas o negócio é comentar, gente. Se vocês quiserem. Enfim, nos ajudem. Se vocês ainda... Nós vamos fazer um ligando pra S32. Se vocês quiserem, não temos inscritos, tá? Pra ligar pro número deles. Pusquem os inscritos. Não deixam os números, ok? Ok. Vamos lá. Acabou. É, acabou. Gente, se vocês quiserem, continuação. Se vocês quiserem deixar um número aqui, podem deixar. Podem deixar, ok? Lembre-se. Hashtag Ciccerestube. Hashtag Gêmeas Cins. Iguas não. E hashtag... Outra opinião. Outra opinião. E deixem a opinião de vocês aí embaixo. Um beijo pra vocês. Amamos muito vocês. Beijo, meus amores. Beijo, beijo. U�도... E aí E aí